Galo, 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 galo. Pela manhã, os jogadores do Atlético fizeram um trabalho físico na academia. Os goleiros reservas foram a campo e Hever ainda fez uma corrida em volta do gramado. Na entrevista coletiva, Leonardo Silva, que comemorou recentemente a vitória de número 200 com a camisa do galo, relembrou a primeira vez que conseguiu um resultado positivo com o time do Atlético. Minha estreia foi contra o Cruzeiro, foi num clássico em 2011. Nós vencemos aquela partida por 4x3 e essa foi a minha estreia aqui no galo. O zagueiro ainda pregou respeito pelo CSA, adversário da sétima rodada do Brasileirão e que subiu para a Série A neste ano. É uma equipe que mesmo subindo agora, recentemente, tem feito bons jogos, mesmo não estando tão bem na tabela. E dentro de casa a gente tem que pressionar a equipe adversária para não dar oportunidade para que ela nos surpreenda. Então, mesmo encontrando dificuldade, a gente tem que fazer um bom jogo, ter bem claro o nosso objetivo de vitória para se manter nas primeiras colocações e não dar oportunidade para o adversário. Então, a gente espera um jogo difícil e estamos nos preparando para isso, para essa dificuldade, para que não haja nenhuma surpresa no jogo. A gente tem que fazer um jogo difícil e não dar oportunidade para o adversário.